Bom dia, boa tarde e boa noite meus amigos e minhas amigas Meus amigos, iniciando aqui mais um conteúdo para o canal Hoje vocês vão ver aqui o que o Luciano vai fazer hoje aqui na mansão Sossego Acreditar com o desejo de comer aqui um negócio diferente E ela disse, Luciano faz, eu digo, oxe, é agora meu bebê Quem faz ainda sou eu, quem faz ainda está aqui Eu vou preparar ali meus amigos, vocês vão ver aí O que é que o Luciano está querendo E é isso aí meus amigos Mostrando aqui para vocês, ó Parti ali três cocos, ó Já está aqui já, três cocos Vou fazer aqui um negocinho diferente para o Luciano, que é um negocinho doce Esse que é um negocinho doce, meu amor, eu vou fazer E aqui está o nosso raspa coco, ó Aqui é todo de inox Os inox e aqui, ó, está as nossas colheitas aqui, ó As abróbras, não é crente? As abróbras As abróbras E é isso aí meus amigos, vocês vão acompanhando aí passo a passo aí Vocês vão ver o que é que eu vou fazer com esses três cocos Vou dar uma pausinha aqui e vou começar a raspar ele Para começar aqui a degustar aqui, deixar o coco raspadinho para o crente Se alimentar E é isso aí, ó O Luciano Rocha trabalhando aqui hoje Trabalhado ele hoje vai ser diferenciado Trabalhado hoje, meus amigos, é melhor hoje na sombra dentro da manção Culinária hoje, ele vai ser Só fazendo, raspando aqui um coquinho Ele disse que quer comer um negócio doce, eu vou fazer um negócio doce para ela Ó Ele está aqui raspando esse coco, né? Para fazer uma delícia Para nós comer O Luciano sabe fazer melhor que eu Aí eu mandei ele fazer Eu não acerto fazer que nem ele faz Aí o Luciano Vamos pegar esses coco aqui Vamos fazer Uma deliciosa cocada para nós comer Foi, Luciano? Aí ele, ó Está só aqui no raco, 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 raco É, é isso aí, ó Culinário, Luciano Rocha, tá vendo? De tudo faz um pouco De tudo ele faz um pouco Ele raspa com vontade, ó Ele raspa para que não deixe nenhum pingue de coco na quenga É isso aí Você vai acompanhando passo a passo A cocada do Luciano Rocha, né? O resultado final dessa cocada Como é que vai ficar Vocês vão dar uma nota aí A Luciano Rocha É isso aí Esse aí, meu amigo Está aqui, ó Três coco Três coco enrapado aqui, ó Aqui como não tem açúcar aberto Tem açúcar aberto ali, a gente acredita E aí não está por aí Ah, está tudo aqui? Está E está aqui, meus amigos Três coco Colocar um quilo de açúcar É ficar escuro, não está, hein? Com açúcar escuro E agora sai do fogo Cada um tem seu modo de fazer, né? Tem gente que faz diferente Eu faço assim Tem gente que usa água, né? É Eu uso assim Um pouco de água Depois eu acrescento mais um pouco de açúcar Quando ele Começa a frever aqui Quando o açúcar começar a derreter Eu coloco mais um pouco de açúcar Cada um faz de um jeito diferente Ele disse que quer comer um negocinho doce, meus amigos Ele falou que quer comer um negocinho doce Daí eu vou Adorçar a minha galega Vou levar ele para o fogo ali agora, né? Levar ele para o fogão ali Ele disse que é um negocinho doce Para salgar Para endossar a boca dela Eu digo o que fazer, meu amor Vou fazer um negocinho doce Para adoçar a sua boca E adoçar a sua vida E é isso aí Ela está rindo, meus amigos Aqui, mola de minha touca Tô com a touca aqui, ó Pra não cair cabelo na cocada, né? Tem que ir Aprevenido Aqui é tudo improvisado Aqui na Você, mano, tu me mata bem rir Tu é cheio de coisa, né, homem? Tá vendo, gente? Ele é Isso que é a touca improvisando aí, ó Olha Eita Eita, Luciano Tudo tem jeito, não, né? Quero ver o cabelo aqui dentro Agora ele vai levar o fogo, né? Rata, está no fogo, né? O fogo está assim, ó Os pino fora Eu tô com água na boca já Pra desgostar a cocada Pra desgostar as delícias Que o Luciano Rocha aqui vai fazer, né? Eu, tu e tu e eu Eu, tu e tu e eu O cocó está querendo sair da jaula Ó As galinhas saíram, o Luciano Ele está ali querendo sair Ela saiu pela aquela brecha ali Pro cachorro sair Pois já A pantera entrou Cavou e entrou a pantera Desde o currado das galinhas Depois eu vou fechar lá Tem que tampar Então é uma madeira Ela está fazendo uma zoadinha já Está chiando o assunto É o culinário Luciano Rocha Eita, Luciano Quando eu olho pra tu Me aguenta Com esse capacete na cabeça É a touca improvisada Do Luciano Rocha Olha aí Está vendo? É melhor ele botar uma Botar uma calcinha na cabeça, né? Sério? Quer botar uma calcinha na cabeça? Não A cueca Está bom demais assim Olha pra aí o fogo Todo canto está cuspindo fogo, é Cospa o fogo pela frente Por trás Cicando, meu filho O fogo aqui está Mal disparate Olha a ideia do rapaz Olha, é muita ideia Olha aí Eita, Luciano E aí? Só que o fogo está apagando Só que o fogo está apagando Começou a ferver a cocada É isso aí Daqui a pouco Vocês vão ver a cocada No fogo ferver, não é, Luciano? É isso aí Só sei que é assim Olha aí O caramelo Está se formando aí A cocadinha E aí, Luciano Está ficando boa a cocada? Está parecendo cocada Está parecendo cocada? Que bom Está parecendo cocada, né? Porque ele está fazendo cocada, gente É isso, Luciano Colocadinha aqui O fogo além Não é, Luciano Tem que entrar na fumaça Tem que entrar aí Aqui, ó Porque já protege a fumaça Vou coger a fumaça Vou coger a fumaça Vou coger a fumaça Está ligar também Está protegendo da fumaça Estou com o capacete Para não cair cabelo na cocada Se viu aqui É para fumar da fumaça Agora ele baixou a viseira Para dar a fumaça Está vendo? Isso é o Luciano Rocha Inteligente ele Quase pronta? Está já pronta Quase na hora Da gente deliciar já, né? Dez minutos ainda E é isso aí Vou até lavar a tábua, né? É Só tu vai acrescentar em cima da tábua, né? É, isso aí é bom Vou providenciar a tábua ali Para o Luciano Aquela amarelinha ali de rafira Ixi, meu Deus do céu Onde é que ele vai que exagero? Está gerado E é isso aí Daqui a pouquinho a gente volta Para mostrar A cocada já na tábua Para esfriar não Eu já estou aqui querendo já Se desgustar aqui Com essas cocadinhas Quase no grau, minha galega Tá, quase boa Está crocante já Deixa ela bem escurinha Não, amor Deixa ela ficar mais escurinha do que essa, não Não gosta dela escurinha, né? Não, mais escura do que essa, não Ficou bem acima do açúcar, não é? Não deixa ela ficar muito preta, não Fica aquela melizada Aqui é a cocada do Luciano Rocha E tudo faz um pouco É de luva Capacete Minha galeguinha quer Minha galeguinha quer adoçar a boca Ela vai adoçar até a vida Ui, ui Comer para adoçar a vida, né? E aqui está a nossa Nossa reforma está assim, gente Parada assim, ó Uma da chuva Uma da chuva, né? A gente Parou a obra A obra parou uma da chuva Porque não tem como, né? Trabalhar assim Se botar barro na parede, Luciano A chuva derruba, né? Que barro, que jogo Tijolo Tijolo Tu já botou, Luciano Nos tijolos, já E falta botar agora o barro Para segurar O cimento Eita Prontencei, meus amigos Aqui, ó Já está prontinha Está no capricho Diretamente saindo do fogo, ó Agora vou colocar aqui Nessa tábua aqui, ó Corta aí Corta ela depois, né? É isso aí Faz uma bem grande Para a minha galega doce Será que vai caber? Vai Olha a cinza De dar o veto A cinza vai longe Essa aqui inteirinha Assim para você, minha galega Deixar ela enfriar Isso aí, ó Saindo do fogo Diretamente a cocada Do Luciano Rocha Olha Luciano Rocha Caprichou na cocada Não é melhor com uma colher, não? Com a colher? Você espalha, meu bem Em cima Depois você Ela é grossinha Você passa Melhor uma colher de alumínio Vou pegar uma colher de alumínio Tá bom É isso aí, ó Ó A cocada aí do Luciano, ó Ó A tábua não deu A gente botou aqui na tampa Improvisar comigo A gente vai improvisar com o Luciano Rocha É isso aí Daqui a pouquinho você vai ver a gente Provando essas delícias E aí, meus amigos Para eu cortar ela E deixar ela cortadinha Deixar daquilo E é isso aí, meus amigos Agora chegou a hora De degustar A delícia aqui, ó Criança sentou isso aqui Já agarroscou a bandeja Aqui já A bandeja da cocada Ó Agora vamos provar A delícia do Luciano Rocha Para adoçar a boca Da minha galega Para adoçar a boca Tá bom? Tá? Agora vou pegar uma aqui também, meus amigos Vou provar aqui Tá uma delícia Tá com gosto de cocada de coco, creme Tá? Tá Tá bem assim Tá com gosto de cocada de coco Eu também senti isso Cocada de coco Seu Luciano Mas ela Ela não tá bem boa Porque Ela tá muito doce Ela tem as mais aguadinhas Ela também tem ficado melhor Também a cocada foi bela, né? Ela foi uma canelinha Nela em cima, né? Quando tava quente Tinha colocado a canela Cada um tem sua opinião De fazer, né? É E a gente coloca a cravo da ilha É Cada um tem um modo Aí vai, né? É, esse foi o meu, meus amigos E aí, creme Que nota você dá pela cocadinha? Nota 100 Nota 100? É Vamos ver Olha aí Ele conta a nota Ali em 0 a 10 0 a 10 É, nota 10 Tá bom, obrigada Aí é o Luciano Rocha Fazedor de cocada De tudo eu faço um pouco Meu amor De tudo eu faço um pouco Tá vendo? E é isso aí, meus amigos É mais um conteúdo aí Para o canal Espero que vocês gostem Deixe sua nota aí, meus amigos Nessa cocadinha aqui Que eu fiz para a minha galega Ela disse que queria adoçar a boca Eu vou fazer um negócio doce mesmo Para adoçar a sua vida E é isso aí, meus amigos Eu vou finalizando por aqui Um beijo no coração de cada um de vocês Que o Papai do Céu continue sempre Nos abençoando cada dia mais E até amanhã Se assim, Papai do Céu nos permitir Tchau, tchau, meus amigos Um beijão No coração de cada um de vocês E até amanhã Isso aí Tchau, tchau, tchau